Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 56 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse então a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações vão te chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço e dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel seu servidor fiel ao seu amor como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e dos seus filhos para sempre. Maria ficou três meses com Isabel. Depois voltou para casa. Querido irmão, querido irmão, hoje nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Nesse dia da Assunção celebram-se muitos títulos da Virgem Maria. Lugares que celebram Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora do Pilar. E daí por diante uma série de títulos marianos celebrados no dia da Assunção. A fé professada pela Igreja nos diz que Nossa Senhora, quando morreu, o seu corpo não sofreu a corrupção, mas por ter sido escolhida e preparada em previsão dos méritos de Cristo, por ser preservada da marca do pecado, a Virgem Maria, ela já é essa humanidade completa. Então, desde os primeiros séculos, a Igreja professou essa certeza de que Nossa Senhora foi elevada ao céu em corpo e alma. É a festa da Assunção de Nossa Senhora. Quando você participar da Santa Missa neste domingo, ouvirá também o trecho do Apocalipse, que diz que um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a sua cabeça uma coroa de doze estrelas. O dia da Assunção serve para que nós aprendamos duas coisas muito importantes. Temos uma mãe que já chegou no céu. Segundo, assumir todas as realidades humanas. Deus recolhe, valoriza tudo aquilo que é humano para levar já para o céu. O que faz com que pela festa da Assunção, nós olhemos ao nosso redor para não desprezar nenhuma situação humana, mas descobrir que em todas existe essa semente do amor de Deus, que afinal de contas nós fomos por ele criados e somos feitos para glorificá-lo e para ser felizes. Palavra de vida eterna.